Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, quem está falando é Caio E hoje a gente vai... Que foi? Você bateu na... Você bateu na minha cara Eita, desculpa, mas sem querer Ô Caio, tu sabe o que a gente vai fazer hoje? Sei, a gente vai fazer o desafio De pintar com três cores Mas hoje O desafio vai ser diferente, sabe por quê? Porque a gente vai ter um tempo Pra pintar os desenhos E com certeza eu vou ganhar Será que vai demorar muito? Claro que não, porque eu vou ganhar, porque eu sou muito bom nesse desafio Boa, Leia, vai perder com certeza Desafio, bora no desafio? Aqui está o lápis O lápis não aqui, a gente vai botar a mão A gente tem que pegar três cores só, hein? Quem perder vai postar... Quem pegar quatro ou cinco, vai perder Quem perder o desafio vai postar uma foto no Instagram Maquiado Então já segue a gente no Instagram, não é? O meu Instagram é esse aqui E o meu é esse daqui que tá aparecendo Segue a gente lá, beleza? E deixa o seu like A gente esquecendo É, se inscreve no canal agora Porque aqui nesse canal tem vários vídeos legais Então vou fazer o seguinte Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se quiser se divertir Se inscreve aqui Se quiser se divertir Se inscreve aqui Então vamos começar Caio vs Bolinha Então... Roda a vinheta Eu que vou fazer o som na vinheta Aqui, ó Isso Vamos lá Bolinha Já vai começar aqui Vamos pegar os lápis Abre aí Mas não pode olhar Não pode olhar E aqui tem vários desenhos Tem desenho de Minecraft Tem desenho de Low E tem um muito legal Que eu vou deixar pro final Porque eu sei que o povo vai gostar Então vamos lá pegar os lápis Vai Eu vou tapar teu olho E tu pega os três lápis Ok Certo Vermelho, azul E cor de pele Tapa o meu olho agora Pera aí Vai, vai Oi, irmão Pera aí Tá cavando Tá cavando Tá cavando Tá cavando Tá cavando Tá cavando Misericórdia Já Pronto Testei Já Aí Aí Pronto Agora a gente vai pintar Vamos escolher então Minecraft Minecraft A gente vai pintar Minecraft Esse desenho aqui, ó Bem legal Toma esse bolinha E a gente tem um minuto Pra pintar Esse desenho Com três coisas, ok? Vamos começar Esse aqui é o Steve, né? A gente pode gravar um vídeo Jogando Minecraft Mas o povo tem que deixar o Deixar o like E se inscrever no canal Vamos lá Um, dois, três Calma, calma Um, dois, três E... Começa o seu alento Ele tá mais bonito Do é, viu? Ei, ele tá mais bonito Ai, eu vou conseguir Caiu a punta Não, não, não Caiu a punta Eu tenho direito Eu tenho direito A mais um lápis Porque caiu a punta Daquele Vou pegar o seu alento Um minuto Um minuto Só do lado Escolta o lado Escolta o desenho Escolta o desenho Mas... Aí, eu ganhei Não, eu ganhei Eu ganhei Ei, pô Ei, quer que... Não Ei É um pouco pra mim Não, quer ir Cadê aquele boneco? Cadê o boneco? Eita Então, o boneco Se assustou e caiu Aqui, ó Mas esse boneco Não é não, minha gente Eu acho que não, né? Vamos lá pra segunda rodada Pega o teu lápis, já Eu vou pegar O meu lápis Um Cadê? Deixa eu ver aqui Pronto Agora é minha vez Tá com o olho Amarelo, cor de pele e azul Ei, sabe como é azul Azul escuro em inglês? Blue marinho Blue marinho? Peguei vermelho, verde e azul Vamos lá Vamos lá Agora a segunda rodada vai ser Sua amostra, sua amostra Lol Esse... Essa boneca aqui, ó Então assiste o final Porque no final tem um desenho super legal Vamos lá Já que esse desenho... Você vai gostar muito Já que esse desenho aqui é grande A gente vai ter Três minutos pra pintar ele Não Três minutos Três minutos Três e... Eu vou terminar rápido nesse desenho Não, tem que pintar direito, boneco Senão tu vai perder Três minutos Eu já tô com ponto Vamos lá Ei Ei, 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 ei Valendo Não, 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 não... O lábio, esse lábio não caiu, tá só pra avisar. Agora eu vou misturar. Aí, tá acabando o tempo. Ah não, ah não, 3 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 4 minutos. Sabe qual vai ser o nome da minha boneca? Fiz olhava! Ah, com o bisbalda. Oh, é bom. Acabou, acabou. Vamos lá, preparado? Ai, ai, meu Deus. 3, 2, 1, e... O meu tá mais bonito. Ah, assim, peraí, não. Mas não ficou borrado. O meu tá mais colorido. Mas o meu... O teu só tem duas cores, 3. Tu usou as 3 cores, mas tu não... E ganhou um ponto pra cara. Um ponto pra cara. Não, um ponto pra mim. Um ponto pra mim. Porque você tá com um. Se você tiver um... Não, não. O meu tá mais bonito, gente, ó aqui. Não, é... Não. Não, mentira. O meu tá... Gente, o meu tá mais colorido, tem mais cores. Mas... Então vou fazer um... Pronto, um pouco pros dois. Tá. Vou fazer um seguinte. Senta que não tá aparecendo a câmera nova aqui. Sim. Vou fazer um seguinte, então. Se deixar o like... E se inscrever no canal, é ponto pra casa. Então. É ponto pro pessoal de casa. Então. 5, 4, 3, 2, 1. Se inscrever, me dá ponto pra todo mundo. Pra mim, pra todo povo de casa. É. Vamos lá? Um a um. Mas eu tô ganhando. Se tu ganhar essa agora, aí eu perco. Entendeu? O final, para vocês, que mais gostam, esse dois vem aqui. Lucas Neto. Vamos lá. Terceira rodada. É. Amarelo. Eu acho que vem amarelo. Cadê? 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 Tá lá? Pegou 100 pontos, é igual. Meu Deus. Vou ali. Vai, tá com o olho agora. Que injusto. Não, mas a cor de pele dele é amarela e a cor da camisa dele é azul. Todinha. Você topa aí? Mistura as cores. Ó, ó. Então valeu não. Vai. Valeu não. Não, três minutos. Um, dois minutos. Três, dois, dois. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Mais onde? Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se quiser se divertir, se inscreve. Se inscreve, ó. E aí? Faz de vocês de caramba aí. Valendo. Calma, calma. Mais onde? Não, não. Valendo, valendo, valendo. Valendo, vai. Peraí, eu quero punta. Dá uma pintar pra sair. Valendo. Oh! Esse é o meu. Esse é o meu. Aí você vai perder. Que bosque. Ah, tá acabando o tempo. Ei, ei. Calma. É um buraco. Ei. Ei. Se inscreve no canal. Vamos. Quatro vezes a barulho. Perdi. Dois a um. Dois a um. Vai no meu Instagram. Eu vou postar lá uma foto do desafio. Eu vou postar uma foto maquiada. Exato. Me segue no Instagram. Não segue ele no Instagram, tá? Porque quem perdeu fui eu. Quem vai postar foto sou eu. Mas me segue também. Segue ele não. Segue eu. Meu Instagram é esse aqui. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. O que é isso?